Enquanto você se esforça pra ser um sujeito normal A fazer tudo igual E eu do meu lado aprendendo a ser louco Um maluco total Da loucura real Controlando a minha maluquês Misturado com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Ficar com certeza Ficar com certeza E esses caminhos Que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir De não ter pra onde ir Ficar com certeza Eu vou ficar Ficar com certeza 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 Ficar com certeza